Fred Silveira, nesse momento os termômetros estão marcando aqui no alto do Setor Bueno, 29 graus. E aí por Aruanã, tá rolando é cafezinho pós-almoço, é isso? Rapaz, você viu Luares, boa tarde, boa tarde pra você de casa, cafezinho aqui pós-almoço, que eu ainda não sei, só abri o apetite, nesse momento 33 graus tá fazendo aqui em Aruanã. E olha, Luares, vou te falar um negócio, esse final de semana a expectativa é que muita gente venha pra Aruanã. E aí as pessoas em casa devem se perguntar, tá, mas como é que faz pra alimentar tanta gente nessa praia do Cavalo 1 que é a mais movimentada? A gente veio numa cozinha aqui do acampamento pra mostrar pra vocês, Luares, isso aqui, mostra pro Luares pra ver se ele adivinha o que que era, né, porque já acabou, porque o pessoal comeu tudo. Mas o que que é isso aqui, Luares, você que é chefe da culinária, diz aí. Eu acho que é o pernil, não? Não, carne de carneiro, bebê, ó, carne de carneiro, foi preparada aqui. O pessoal já passou por aqui, aí sobrou só a carcaça aqui, mas é carne de carneiro. A gente tá aqui na cozinha, Luares, pra mostrar pra você que o pessoal serve de tudo. Agora há pouco você tava falando aí da pizza, eu tava aqui com água na boca, mas aqui também a gente não perde não, porque nesse acampamento se serve tudo. Vem comigo aqui, ó, olha aí, Luares, a quantidade de arroz que é preparada aqui o tempo todo. E detalhe, isso aqui não dá não, tá? É o tempo todo o pessoal fazendo, porque hoje ainda é quarta-feira, e isso aqui é só pra agorinha, porque daqui a pouco tem mais panela indo pro fogo ali. Então isso aqui é uma das panelas que é preparada, e aqui fica aqui, ó. O Carlão vai mostrar aqui, ó, franga passarinho, que é o que mais sai, né? O pessoal pede muito. Esse aí é um dos que mais sai, né? Com certeza. O pessoal pede o tempo todo. É um dos preferidos do pessoal. Quantas panelas dessa aí num dia de muito movimento? Ah, na base mais ou menos umas 40 ou mais. 40 panelas dessas, 50? Com certeza, na caixa de isopor, a três caixas. Oluares, olha aí, hein, vai embora 40 panelas como essa aí. Aqui o pessoal frita o peixinho, que também vai lá pra fora. Olha lá, o peixinho foi colocado aí, essas aí. Oluares gosta? Olha, Lolo, pintadinho, querido. Você é lá de Goiânia, né? Você conhece o Oluares, você conhece, é fã do Oluares. Você acha que o Oluares, ele sabe cozinhar mesmo, ou é só conversa de televisão? Eu sigo ele, ele sabe. E eu faço essas comidinhas dele, eu tento imitar ele, mas ele é o melhor. Ele é o melhor? Ele sabe cozinhar? Com certeza. Oluares, olha aí, mostra o peixinho de novo pra você de casa. O peixinho frito na hora, que é pra ser servido ali pro pessoal que tá ali nas bancas, ali fora, aguardando. Aí, olha o tanto de fogão que tem aqui, Oluares. Que esses fogões são preparados, aí aqui tem feijão. Por incrível que pareça, algumas pessoas pedem feijão também. Na comida aqui, o pessoal pergunta se tem feijão e eles servem marmitas aqui também. Então, feijãozinho preparado aqui. Aí, vem comigo aqui, ó, mais fogões aqui. Aqui é feita a batata frita, Oluares, que é levada lá pra fora, ó. As meninas... Quantos sacos de batata num dia? Na faixa de 4, 5 sacos de batata. 4, 5 sacos grã de batata. Grande batata. Todo dia? Todos os dias. E no dia de movimento, isso aumenta? Aumenta, às vezes 3, 4. Oluares, aqui nesse lugar que nós estamos, passam muitas pessoas. Elas fritam lá e colocam aqui. Não dá nem tempo, ó lá, ela traz pra cá. Daqui a pouco, essa caixa de isopor, ela acaba esvaziando, porque é o tempo todo o pessoal pedindo pra levar pra lá. Ela frita lá e já joga aqui e já vai lá pra fora. Agora, deixa eu mostrar aqui, Oluares, ó. Essa cozinha é uma cozinha que tem toda a estrutura, ó. Copo plástico, os utensílios ali, as coisas pra fazer comida, ovo. Tudo é deixado aqui, porque é o tempo todo as pessoas pedindo os alimentos aqui na praia. E tem também, ó. Eu não sei, você serve abóbora na praia? Serve? Olha aí. Eu nunca tinha visto isso, não. Ah, é pra fazer... Aqui, ó. O pessoal serve abóbora e o pastelzinho também, ó. Esse pastelzinho é lá pra fora. Esse pastelzinho é lá pra fora. Agora a gente serve aqui, pode ir lá dentro. Lá dentro. Vai lá, irmã, você vê. Oluares, só pra encerrar, eu fiquei sabendo que tem alguém aniversário na cozinha hoje. É a Ivana? Vem cá, Ivana. Você tá fazendo aniversário hoje? Estou. Ah, quantos aninhos? 53. 53. Fã do Oluares. Vamos cantar parabéns pra ela ao vivo? Bora lá? Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades. Parabéns, Ivana, parabéns. Fred e Silveira, obrigado. Tá a festa na cozinha. Lembrando que nesse sábado, eu e toda a equipe aqui no Balanço Geral, vamos fazer o programa ao vivo. Olha, bolinho de arroz e tudo mais, ó. Parabéns, parabéns. Sábado agora, né, vamos fazer o programa ao vivo, lá direto de Aruanã. A gente conta com você, com a sua participação. E eu vou estar com vocês aí na Praia do Cavalo, na Ola, vamos estar fazendo aquela festa aqui na Record, viu? Muito obrigado, Fred. Obrigado a todos vocês nessa cobertura da temporada 2024 do Araguaia.